Você sabia que o rodízio de carros que tem aqui em São Paulo, quem sabe tem em outros estados, ele tem vencimento, ele tem validade, ele dura 5 anos. Você também sabia que o cartão de FIIs no estacionamento também tem validade? 3 a 5 anos. Então, fique atento, dê uma olhada ali quando você fez o requerimento desses dois benefícios para que você não seja pego depois. E quem sabe, acho que até fazer um pedido, ou ver com o despachante, um novo requerimento alguns meses antes dele vencer, porque o cartão de estacionamento, por exemplo, ele está demorando uns 4 meses e depois a gente fica nessa lacuna sem o cartão e sem poder estacionar.